Aqui quem fala é o deputado federal Henrique Fontana, vice-líder da Presidenta Dilma na Câmara Federal em Brasília. No dia 7 de outubro quero pedir o teu apoio, o teu voto, para este grande prefeito de Vacaria que é o companheiro Eloy Poltronieri. São quatro anos de trabalho sob a liderança do Eloy e ao lado do Eloy a nossa vice-prefeita Vera. Vacaria mudou e mudou muito nesses quatro anos. A consolidação de muitas conquistas, eu cito algumas, a revitalização da Casa do Povo, a conquista do Instituto Federal de Educação Tecnológica, a revitalização da Praça da Matriz, o aeroporto regional de Vacaria, o crescimento da cidade, o ambiente que nós temos hoje em Vacaria de diálogo, de busca de soluções, ou seja, a cidade de fato está melhorando e melhorando muito. O dinamismo dessa figura muito especial, que é o nosso querido prefeito, meu amigo Eloy Poltronieri, é algo impressionante. A maneira como o Eloy trabalha para apoiar todos os setores, quando ele fala sobre a maçã, as frutas vermelhas, a indústria de vacaria, quando ele fala das políticas públicas, de tudo que está acontecendo na saúde, a UPA, a unidade de pronto atendimento 24 horas, tudo isso é trabalho. Tudo isso não caiu do céu. Tudo isso é um trabalho que nós fizemos em conjunto e que eu tive a honra de apoiar, acompanhar e trabalhar muito em Brasília ao lado do nosso prefeito Eloy. Um prefeito honesto, trabalhador, franco, humilde, uma pessoa daquelas assim que a gente olha e sabe que pode confiar. Pois eu tô gravando esse vídeo pra pedir o teu apoio, pra pedir que tu entre nessa campanha, pra que nós reelejamos o Eloy pra mais quatro anos como prefeito, ao lado dele a Vera, nossa querida vice-prefeita, esta pessoa dedicada também por vacaria, pra que nós possamos continuar as mudanças tão positivas que iniciamos nesses primeiros quatro anos de governo do Eloy. Dia 7 de outubro, o voto é 13. Eloy Poltronieri, prefeito, Vera, vice-prefeita. Obrigado. 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 Obrigado.